Olá malta! Estamos aqui para mais um dia de treino. Estou aqui com o Gonçalo, Thiago, cigano, nada contra os ciganos, Totti indiano e ele é francesa, ok? Temos aqui alguns abegs, alguns tugas e viemos treinar, está assim um dia um bocado estranho. Segundo o Thiago e o Totti não está a chover. Está só a suar, o sol está a suar, está muito calor. Vamos fazer hoje um jogo de stick, certo? Não sei se isso vai ser do stick, se vai ser um vídeo treino, portanto, continuem desde o vídeo até ao final e vamos descobrir, porque nem eu sei também. Tu vais pensar que é o quê? Vou estar a traduzir para francês, inglês, espanhol, italiano, foda-se, não me paga um país. É difícil de trocar, de te mudar de linguagem. Eu posso dizer as neiras que ninguém me paga no YouTube, posso dizer as neiras que eu quiser, é piutac te pariu. Estico ou não? Sim, depende, tu sticas, eu geralmente stico e tu? Não? Estou a brincar. Qual é o challenge? Pronto, já que tu fizeste as neiras vai ser tu primeiro, o Thiago em segundo, o Gonçalo em terceiro e eu sou o quarto a lançar o desafio. Dá-lhe na marmita, escolhe o challenge. É para aquecer, com calma. Pronto, ninguém stica. Isto vai ser um jogo do não stick. Quem não stickar ganha. Ah, vou ganhar, então. Quero não stickar ganha. Sim, sim. Ela mateu mesmo. Isto vale? Não, porque ele não stickou. Esperanto. Tira o ovo da boca. O ovo. Altamente. Sou eu. O ovo. Sim, pessoal, no stick. O sol está a suar. Bem, Tiago. Bem, stick. Então. É o que dá ficar me iguan sem treinar. Pois é. O prémio, o prémio. Ok. Está? Isso. Bem. Boa. Está? Surpreendido. Não tocas que isto aqui... Não me posso ficar afetado, meu filho. Tenho que dar o exemplo aos mais pequenos. Sei que mais pequenos me seguem. Bora. Confiança. Puxa. Puxa. Isso. Isso. Bem. Boa. Ao menos fizeste. Veste? Ai, não chego. Eu não chego. Eu não chego. Eu não chego. Eu não chego. É um pouco mais forte. Um pouco mais tarde. Estou abaixo da cara? Estás assim um bocado mais... Estes estes. Estes estes. Estes estes? 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 Estes? Toma. Estes sei que j'ai perdido. Uma antena. Vamos começar um jogo de novo, vocês merecem e nós vamos fazer dois jogos num só vídeo. E era, já aquecemos, agora vamos jogar a série, está bem? Eles têm a desvantagem porque eles acabaram de jogar, não interessa. Vai ser um bom jogo, está bem? Vamos começar de novo. Olha, agora as regras vai ser só STK para acabar rápido com eles. Está bem, bora. Bem, foda-se, até parece que... Foda-se. Até parece que... Nada, parece que já tínhamos feito este desafio antes, só isso. Bem, foda-se. Começas bem no próximo, bora, só eu. Então não esticou, ainda consegui captar este momento. Um momento. Bem, já foste. S, S, S. Bem, foda-se. É a primeira, este desafio. Um do caralho. Depois de fazer S à janera, estavas quieto, se calhar tinhas esticado. STA. STA não, S. Sim, só dá S. Ok. Ah, foda-se. 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 Se você está foda-se, tudo funciona. Foda-se. Estia! Tem calma, tem calma. Isto pode dar muita revira-bota. Ui! Ui! Se tivesse cortado as unhas. Foda-se. Bom stick. Boa. Foi fixe. És tu, bora. Esquerda, direita, solta. Bem. Bem. Indiana, és tu. Ei, chefe! Ai, foda-se. Toma-me. Ah! Ah, para caralho! Ah, avostos! Estia, estia? Estia. Estia. Olha, estia, quem é que tem estia mais? É o Coutinho, não é? Pois, estia, es, 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 es... Nada! Pode ser, pode ser. Como tu quiseres. Yes! Vem! Avostos! Poupar a bateria! Bem! Cheque! Grande da aterragem! Ei, ei, ei! Não te pegas a abanar que depois não começas a não contar. Para-te a abanar as asas. Trabalhei um bocado para a cesta. Boa! Uma tentativa. Já se ticaste de cu. Não interessa, anda lá. Gonçalo. Tens mais uma. E deves. Estia? Um catch. Essa foi um bon catch. Bem! Foi bom, foi bom. Não, não tocas nada que já te disse que eu não posso quer afetar. Ah, olha. Não! Esticaste. Claro que você está fazendo a mesma! Tá, já, sai daqui! Começa! Fugou! Juro! Mas estás burro! Mas estás burro! É musuquinha! Já saís do jogo, tu não tens direito a falar! Não. 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 Isso não está. Fui. Isso não está. Isso não está bem a minha terra. Foram isso. Vou pegar um stick aqui. Ops. Dê que eu quero. Se quiseres. Bom commitment. Bom commitment. Olha, props. Não tocas que eu já te disse que eu não quero ser afetado. Eu não me esqueço dos números. Comece com o esquerdo. O que é que foi isto? O que é que foi isto? Para mim é um ST. Não, não foi um ST. Não, é um ST. Aprender. Aprender. Ah, um cabrão. Um cabrão. Uff! Uff! ST? É. ST, Tiago, ande lá. Vocês já têm mais uma oportunidade ainda? Vocês já têm mais uma oportunidade, aquela última letra. O Tiago, se tocar agora não precisa, tem mais uma oportunidade. relaxa primeiro conta 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 Estamos três, ainda estamos três em cima, a cara do Gonçalo. Ei, Inácio, quanto é esse dia? Então vai lá, quero ver o papagão. Bom challenge, eu gosto. Negosto, és tua, és tua. Não posso ser eu, então segura, segura. Espera aí, dá cá isso. O que é que disseste tu, caralho? Nunca duvidos, caralho. Nunca duvidos de mim. Anda, anda caralho, já postes. Tens mais uma oportunidade. Tenta, anda lá. Tenta fazer com menos o stride, bom. Anda lá, anda lá. Olha, guess what? Tudo bem, vou te f***. Eu sei. Então também acho que sim. Eu vou sair daqui sem letra. Porque parkour é competição. Parkour é competição. Piiiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Só para ver se eu estava a ser sincero, bem? Já, quase que sim, só não vai contar. Ok, tens mais uma oportunidade. Eu não morro na sua, caralho, não morro na sua, não morro! Oh putain! Estou a brincar! Estás a fazer meu? Quando quiseres! Não! Não! Estou mais uma oportunidade. Ganhei! Bravo! Pessoal, está aqui o vídeo, espero que tenham gostado. Tudo o que eu disse é tudo brincadeira, não levem a mal. Não pensem que eu sou uma pessoa de merda. Se calhar até sou. Mas espero que tenham gostado. Se quiserem ver mais, subscrevam. Eu não sei quando é que vou lançar vídeos porque eu não tenho rotinas de vídeos. Não gosto muito de fazer vídeos. Mas quando me apetecer outro como este eu faço. Portanto, tenham atentos, subscrevam. E vejo-me no próximo. Bye, bye! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!